E aí, P.H., manda um salve aí pra galera Salve pra nós aí, galera do GFM Aí eu tô envolvido com tudo da confusão, olha Aí os meninos aí, o Ratatou e o Toaia Seca Manda um salve aí, galera Salve aí, galerinha, viu? Olha lá que fica pequeno, o prédio Olha o Tomaia Seca aí, o homem que não toma vai Boa noite, pessoal Tamo aqui, Patos de Minas, Ribeirão Preto Vindo fazer o descarregamento ali do 280 Descendo aqui a famosa Serra da Catiara Vamos direto aqui, toma um carregueiro aqui Tem que descer devagarzinho que é puxo Vamos ver se o velho aí, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. A área de segurança? É. A área de escarpe. A área de escarpe, ó. É, eu fazia essa curvinha aqui de motoca de 160 km por hora, ó. Aí era coisa do mal, meu velho. Por aí, carniça. Ah? Véia devagar aí, carniça. Não sou tu falando sério. Véia ser devagar, ô, bu. Fica tranquila. Nossa, aqui está correndo, né? Eu estava metendo o choquinho aí, 011 da facção, ó, meu velho. Grupo facção mineiro. Ah, deve ser aqui chovendo ainda. Coração na mão, né? É, nessa área de escarpe, eu tinha que ter sido ali em cima, ali, ó. Que o cara aí, ó. É, tem que dar coisa certo ali também, né, Joaquim? A gente fica meio torto. É, é uma manobra que tem que ter sido. Começou que é louco, mano. Ó. Olha aí. Não sei não. Se ele esquecer, eu vou lá do outro lado. A vez, amigo, que eu tomo aí, ó. Essa curva da frente. Que é perigosa, é? Coneco doido. Ó, já está tudo estreado aí, ó. Olha o tanto, gente. O trem virado aí. Ó, esse aqui estava a mureta alta. Quebraram, né? Já quebraram aqui. O tanto que já quebrou? Olha aí. Toda semana virou um aqui, ó. Aí, ó. Acabou a serra, agora você pode voltar a respirar, Joaquim. Meu pé até doeu, tô de frear aqui, ó. Coisa do mal, meu velho. Não tem vontade de passar e virar a boca não é boa, não. Ó, cachorro! Sai, cachorro! Ah, filho do creio. É isso aí, pessoal. Mas tá na filmão mais aí da rodagem. Em busca do Araxá ali, do Araxá, Uberaba, Uberaba e Beirão Preso, hein. Boa aí, galerinha. Fazer o horário do homem, o horário arrochou. Coitada, dois homens pra trás ali, hein. Deixa o vídeo aqui, passa o furo, parou aí. Juntamente, o choquinho aqui, zero, o ônibus, o GSM, o Corcumero. Botendo, botendo o carro pra rodar, meu velho. Tá entendendo? Ficou no painel aí, fez isso aí, Joaquim. Tá até pitando. Duzentos por hora. Até o horário que vamos jogar ali no... Naranjiru do Ribeirão Preto, tá bom? Carregadinho ali do... Da manga e a uva. Já foi o pai pra fazer um... O vídeo lá fazendo o carregamento. Vai daí, Rubu, que nós é responsável mesmo. Viu o GPS, Joaquim, como é que tá dando? Tem boca não, bota pra correr. Ó, Deus, moça. Entra cortando, entra apontando. Louviu. Galerinha, tudo correndo em busca do Cerrado, mano. Pra ter o horário do Carabao. O que é isso? 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 Essa carrada aqui o Choquinho carregou lá em Juazeiro da Bahia. O que é isso? O que é isso? O 030 tombou na frente dele. O 030 tombou na frente dele. Esse é o Choquinho 011 da casa GFM. Feito e pão de boiola mesmo, mas tá bom. Vamos ver aqui. Acho que o rapaz aqui ele é meio encrespado com a bunda desses caminhões altos aqui. Pra fazer descarregamento daqui é na rampa. Acho que não tem piadeira. Aqui o espaço tá mais suave. Dá pra manobrar o caminhão bem. Positiva, meu velho. Chegamos aí no local do descarregamento aí. Encostar agora o 280. E esperar aí o horário certinho do descarregamento aí. Agradecer a Deus aí mais uma viagem. Concedida com sucesso. Nada de ruim da nossa parte. Nem da ferramenta, nem da máquina, né? Tudo certinho. Quando eu falo assim é porque não furou nenhum pneu. Mas é isso aí galera. Já já nós fazemos vidas ali descarregando ali. Um abraço a todo mundo aí. Depois de muita chuva aí nós chegamos no Cerrado. Vai dar o grau aí ó. A panela aí. Enchamos dois baldinhos de... De água ali ó. A caldeira é toda suja. Vemos debaixo de muita chuva. Mas não Choquitão. Faz um salve pra galera aí do YouTube aí ó. Calma aí lavando o patinete. Os mãos do patinete. Os mãos do patinete. Depois nós mandamos o vidão aí que... O grau finalizado aí. O pretinho passado, né? Finalizando o grau aqui. Dando o pretinho ó. Aqui ó. É um pretinho qualificado. Parece que você cobrir um ar. Ou você passa tudo. Essa batalha vai ser feia. Fazendo um pretinho aqui pra ele. O pessoal quer saber o segredo dele aí. Mas... É segredo. Vê pessoal como é que funcionou. Descarregamento de um caminhão. Não sei. Asa alto. Tadinho da... Tadinho da... Tadinho da... Tadinho da orelha da minha mãe. Tadinho da minha mãe. Depois de muita chuva nós demos o grau no carro. De madrugada. O horário era pra quatro horas da manhã. Tá descarregando agora já. Sete e meia agora. Ó o choquinho aí. Legal. Ele subiu de cenoura pra... Fortaleza. Pébora. Ele tá voltando de... De manga. De Juazeiro da Bahia. Petrolina. Pra Ribeirão Preto. São Paulo. Acabar de descarregar aqui. Já vai levantar as patinhas e vai embora. Boa tarde aí pessoal. Encerrar mais uma viagem aqui com a graça de Deus. Viagem pra Sedita com sucesso. Foi ali descarregar o caminhão ali com o choquinho. De Ribeirão Preto. Carregou ali em Petrolina de... De manga. Deixa o papai ali descarregar. Com ele eu fui. Beleza? Queria tá agradecendo aí o pessoal aí que... Tá curtindo. Dando seu likezinho. Compartilhando com o pessoal aí. Agradecer todo mundo aí. Escrevendo. Beleza pessoal? Mandar um salve aí pro meu amigo Shake. Canal Shake GFM. E o Falcão GFM aí. Galera seguir o canal deles aí. Que eles também são GFM. Beleza? Seguir o Choquinho lá no Instagram lá. O Choquinho fez uma viagem com o moleque dois aí. Manda um salve aí pra galera aí. Salve. Segue lá no Instagram. Segue nós lá. Beleza galerinha? Descer todo mundo aí. Espero que gostem do vídeo aí. Dá um likezinho, né? O joinha. Até nois galera. Até o próximo vídeo. Beleza? Abração. PH20. Fazer isso que tá de acordo. É nois. Tchau. 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 Tchau.